Vou mostrar para vocês uma pegada das costas da guarda laçada, do braço laçado, desculpa. Laço o braço e entro na perna. Vou para a guarda X aqui. Como faço isso para raspar na X? Para defender na automática, ele pisa lá na frente para sair. Saiu aqui da espada. Vou segurar a faixa ou a calça, solto, estico a perna e boto o caixa. Laço. Vou participar aqui da X e passo a perna direto. Segura a calça ou a faixa, estico. Entro aqui no braço, na perna, vou para raspar. Ele passa a perna direto, faixa. Tchau. Tchau. Tchau.